Eu te adorei, eu te adorei, eu te adorei Oh Deus, o meu amor, oh Deus, o meu amor Hoje eu navegarei, eu navegarei No oceano, no oceano, no Espírito Senhor, eu te adorei, eu te adorei E ali adorarei Oh Deus, oh Deus, o meu amor Não diga sim Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com ele, esse é forte Oh Deus, o meu amor Que desce como fogo Vem com ele, esse é forte Oh Deus, o meu amor Que desce como fogo Que desce como fogo Vem com ele, esse é forte Vem com ele, esse é forte Vem com ele, esse é forte Eu adorarei Diga o Deus a minha vida Ao meu A minha vida Diga o porquê Diga o porquê Que me confie É Deus Sem você explicar Sem nem Uma explicação Então sim Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Adeus 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 A minha vida Diga o porquê Deus Diga o porquê Deus Quando não tinha nada Sem nem Uma explicação Rescrito Rescrito É Deus Diga o porquê Eu adorarei 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 Diga o porquê Diga o porquê Eu adorarei 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 Obrigado.